E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, estamos aqui agora a localização Madame Nazar, enquanto eu vou subir no mapa, vamos se inscrever no canal, vamos deixando o seu joinha que tá bacana demais, seu joinha se não que estão gostando aí das nossas playlists, lembrando também que temos uma playlist de plantas, temos uma playlist de animais, temos uma playlist de aves, temos uma playlist de peixes tudo aí pra você matar os seus desafios diários, precisou de localização, é só correr em nossas playlists, vamos aqui Madame Nazar hoje se encontra aqui ó, do lado da Cidade Queimada, pra baixo de Valentine, marca pela letra N aqui ó entre esses dois pontos pingados aqui ó, esses, como é que chama isso aqui? pontilhados né, tá entre os dois pontilhados aqui, ela tá bem, não tá bem no meio não, mas tá no meio ela está bem aqui te aguardando pra você vender os seus colecionáveis, comprar mapa e tudo mais o vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado, PlayUniPlay, tamo junto sempre, valeu!